Olá, bom dia pra você. Agora são 10 horas em Manaus. O Boletim em Tempo, manhã desta quinta-feira, começa agora. E na noite de ontem, quatro suspeitos assaltaram Mercadinho, no Colônia Terra Nova, na zona norte da capital. Depois do crime, eles fugiram e um deles foi pego pelos populares e linchado. Pois é, um homem não identificado morreu depois de ser agredido a pauladas e pedradas por populares, na noite desta quarta-feira, por volta das 8h20, aqui na Avenida Suma Uma, no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. De acordo com informações da polícia, a vítima e outros três comparsas haviam assaltado um Mercadinho, no bairro Colônia Terra Nova, também na zona norte. Na fuga, os suspeitos foram contidos pelos populares, mas apenas um não conseguiu escapar das agressões. O homem foi agredido a chutes, socos, em seguida morto com vários golpes de pedradas e pauladas. A maioria, na cabeça. O SAMU esteve no local e constatou o óbito. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, após os procedimentos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica. Os agressores não foram identificados pela polícia. O caso será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você no estúdio. Três homens, entre eles um técnico bancário da Caixa Econômica Federal, foram presos ontem e acusados de integrar uma associação criminosa envolvida em saques de FGTS inativos de terceiros. A fraude foi detectada em uma agência do centro da capital, quando dois suspeitos tentavam sacar R$ 16 mil com identidades falsas. O trio foi levado para a sede da Polícia Federal, onde foi autuado em flagrante por uso de documento falso, estelionato e associação criminosa. O homem foi morto a tiros depois de uma briga em um hotel no centro de Manaus. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Bom dia. O crime foi dentro deste hotel, na Avenida Joaquim Nabuco, no centro da capital, no final da noite desta quarta-feira. De acordo com a Polícia Militar, a morte aconteceu depois de uma confusão entre dois hóspedes aqui do hotel. A vítima, identificada como Marcos Aurélio da Silva, estava com uma faca. Segundo informações da polícia, o autor do crime, que foi identificado como Alain Batista de Souza, de 35 anos, ele, que é natural de Santa Catarina, estava com um revólver. Alain acabou efetuando o disparo e matando Marcos Aurélio. A polícia militar ainda chegou a ser acionada, mas Alain já tinha fugido aqui do hotel. O caso foi registrado no primeiro distrito integrado de polícia, mas deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Em Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus, a criação de aves vem crescendo nos últimos anos. A produção de ovos anima os pequenos avicultores. A demanda é tanta que eles não conseguem abastecer o comércio local. Raimunda era dona de restaurante. Com a crise, ela teve que fechar o negócio para investir na criação de aves nesta propriedade rural na comunidade Novo Rumo, que fica a 165 quilômetros de Manaus. O movimento caiu, não tinha como funcionar mais e eu tive que procurar a opção, que foi criar galinha. Eu tinha um sítio e voltei para o sítio e comecei a criar galinha. Neste barracão, ela cria 1.800 avos que produzem 60 formas de ovos por dia. O produto é vendido por aqui mesmo, no sítio. No começo, eu saía de porta em porta na comunidade, oferecendo para os amigos, para os conhecidos. E agora não, agora eu não ofereço mais, é o contrário. Agora eles me procuram todo instante, todo dia, encomendam, e que eu não estou dando conta de abastecer, praticamente. A família ajuda na produção. Em média, três sacos de ração são consumidos por dia. Um gasto mensal de quase 6 mil reais, mas o lucro compensa. Tem uma rentabilidade muito boa, principalmente para o agricultor familiar. E o IDAM vem trabalhando na questão da assistência técnica a esses agricultores. Dados do IDAM apontam que no município existem 80 criadores de aves. Desses, apenas 20 trabalham com produção de ovos. Todos são acompanhados por técnicos aqui do IDAM. Por ano, são produzidos mais de 29.500 caixas de ovos. Mas não é só o ovo que é vendido por aqui. Esta estufa montada ao lado do barracão é preparado adubo orgânico produzido através do esterco de galinha, que também é vendido aos proprietários de hortas da região. Toda semana nós vendemos 20, 30 e já temos encomenda de 60 sacos. Tenho que limpar a galinha, limpar aqui a granja, umas duas ou três, para poder juntar. Cole os ovos do lado, limpa a feze da galinha e até uma estufazinha preparada para botar feze. Carrinhos de mão cheios? Agora em casa, dona Raimunda limpa os ovos um por um e os colocam nas formas para serem entregues aos compradores. O investimento alegrou tanto a agricultora, que o sorriso estampado no rosto mostra a felicidade de ter invertido certo e fugir da crise. Eu estou mandando para Figueiredo, estou abastecendo aqui as comunidades, então cada dia mais está aumentando, graças a Deus. Então eu não tenho de que me queixar, eu quero aumentar a minha produção. No distrito de Cacau-Pireira, a cheia preocupa os moradores, porque muitos bairros já estão alagados. A Defesa Civil do Município espera ajuda do governo para atender as famílias afetadas. Ao todo, 30 cidades do Amazonas já decretaram situação de emergência. A água invadiu o ramal e trouxe um cardume de jaraqui. Os peixes tentam voltar para o rio. O vídeo foi gravado na zona rural de Iranduba, que está com 100% da produção comprometida por causa da cheia. A área rural já temos um levantamento da produção que foi totalmente perdida, 100% perdida da produção. Da área rural, que é o Solimões, que a gente fala. Cacau-Pireira está em situação de emergência. A subida do Rio Negro mudou muita coisa por aqui. Aqui no distrito de Cacau-Pireira, são 2.500 famílias atingidas pela enchente. E muitos bairros estão submersos, como este, o Nova Veneza. Foram os próprios moradores, inclusive, que construíram esta ponte. Andar por aqui exige muito cuidado para algo pior não acontecer. A gente tira a tábuas da própria casa da gente para colocar aqui. Quando a Féia Civil não tem, a gente tira e coloca. Algumas tábuas estão rachadas e boa parte da ponte não tem corrimão. Dona Francimara mora nesta casa. Segundo ela, até levar as crianças para a escola tem sido difícil. Tem criança que todo dia vai passar para ir fazer alguma coisa, então ir para a aula cai na água. Aí fica difícil a situação, até para as crianças irem para o colégio. Os pequenos são uma preocupação. O filho mais novo de Priscila estava doente. É que junto com a subida das águas, vem lixo e muitas doenças. Ele pegou doença, ficou com diarreia, o outro também. As crianças ficam doentes? Ficam bastante doentes. Se não cuidar, Deus é livre. É fácil entender porquê. É que por mais difícil que seja acreditar, a água do rio, mesmo contaminada pela sujeira, é usada pelos moradores. Vocês usam a água do rio para alguma coisa? A paz, de vez sim, vez não. Vocês usam para quê quando usam? Para tomar banho, para lavar louça, roupa. Tudo de onde a gente usa. A Defesa Civil de Iranduba sabe que a situação é difícil. Os 30 mil reais usados para a construção de pontes e com a logística dos técnicos foram insuficientes. Estamos esperando a ajuda do governo do estado e também federal, né? Que é para justamente atender mais famílias ainda, porque pelo visto essa enchente vai ser uma das maiores. No estado já são mais de 50 mil famílias afetadas pela cheia. 27 municípios estão em estado de emergência, 18 em alerta e 3 em estado de atenção. Foi aberto nessa quarta-feira o maior evento de comunicação da região norte. Estudantes e profissionais da área trocaram experiências. Auditório praticamente lotado na palestra do escritor e jornalista Felipe Pena. Afinal, são mais de mil participantes no Intercom Norte 2017. O evento reúne em Manaus estudantes dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, além de designers e muitos outros profissionais que vão em busca de conhecimento e troca de experiências. Um dos trabalhos destacou a mulher jornalista no Amazonas. A questão do gênero, a questão do mercado de trabalho e a inserção da mulher nesse mercado. Então, a temática era a mulher jornalista no estado do Amazonas, o papel dessa mulher jornalista. E por falar em mulheres de destaque no jornalismo amazonense, o Intercom contou também com a presença da diretora de jornalismo da TV em Tempo, Marcela Rosa, que falou sobre o texto jornalístico para a televisão. Os meninos que foram, que participaram, a gente fez os treinamentos, fizeram um pouquinho, escreveram, né? E os textos bons, então eu acho que vem uma nova safra muito boa de jornalistas, a gente espera. E para mim é sempre um prazer voltar para a academia, conversar, dialogar, enfim, repensar a profissão. E texto, então, é a minha paixão. Diversas atividades marcaram a abertura do Intercom, que termina nesta sexta-feira. 23 oficinas, além de mesas redondas, palestras e apresentações de trabalhos acadêmicos durante todo o dia. Você participa de uma palestra, você vai para uma oficina, você faz um minicurso, você participa de uma atividade cultural e acaba também participando como aluno no Expocom, apresentando o seu trabalho. E o que chama a atenção no Intercom também é a feirinha do 20. Tudo aqui custa no máximo 20 reais. Artesanatos, gloseimas, livros, plantas e food trucks, de tudo um pouco. Principalmente quem veio de fora, como este universitário de Vilhena, em Rondônia, aprovou. Gostei da experiência, sim. É tudo novo. Até um choque cultural que eu tive aqui, pela questão de... Até pastel de tacacá eu encontrei. Não é coisa nova, é tudo novo para mim, na verdade. Teve boa culinária e teve conhecimento no Intercom? Muito conhecimento. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho